O ano de 2018 terminou e eu tive o prazer de viver muitos momentos marcantes e que merecem ser lembrados. Esse vídeo é uma pequena amostra do que eu terei de lembrança deste ano de 2018. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já que vamos falar de momentos marcantes, o primeiro que eu quero mencionar foi pela Copa do Brasil, Vila e Joinville. Estávamos perdendo o jogo por 2 a 0. Parte da torcida já havia desistido e começava a se levantar para deixar o estádio. Faltando poucos minutos para terminar o segundo tempo, fizemos um gol. Logo após, fizemos o gol de empate nos últimos minutos. Na preparação para os pênaltis, eu olhava a minha volta na arquibancada e via pessoas rezando, outras virando as costas para o campo para não assistir as cobranças de pênalti. Pessoas ajoelhadas e aquele sentimento no ar de que iria dar certo. No final, vencemos. E posso dizer que neste ano de 2018, essa foi a partida mais emocionante de todas. A nossa torcida, como sempre, fez a parte dela, como no jogo contra o ferroviário ainda pela Copa do Brasil. A nossa torcida, como sempre, fez a parte dela, como no jogo contra o ferroviário ainda pela Copa do Brasil. A nossa torcida, como sempre, fez a parte da Copa do Brasil. A nossa torcida, como sempre, fez a parte da Copa do Brasil. No campeonato brasileiro, vencemos o Sampaio Correia por 3 a 1. Um dia com sol, com chuva e com 3 gols do Tigrão. Alô, galera do Tigrão Maior de Chacoalhela, vai Jareta, tirou! Meu coração vai vermelho! Ei, 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 ei! Só vermelho o meu coração! Foi um daqueles dias que a resenha nas barraquinhas rendeu até a madrugada. Música Música E um dos momentos de 2018 que não pode faltar é o clássico. Onde o nosso querido Alan Mineiro foi coroado como o rei dos clássicos. Música E um dos momentos de 2018 que não pode faltar é o clássico. Falando de música, aqui vai uma que eu encho o peito para cantar. E essa ocasião foi em comemoração ao gol do Alan Mineiro contra o Oeste. Música Que o estádio Serra Dourada precisa de uma reforma há muito tempo, todos nós sabemos. Mas no jogo contra o Guarani que os refletores se apagaram, parecia mais um convite para a atração principal da noite. Música 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 E uma das oportunidades desse ano que passou, que foi muito marcante para mim, foi no clássico contra o Atlético. No estádio Antônio Ascioli, foi convidado pela comunicação do Vila para cobrir o jogo do gramado. E ver o Vila marcando gol e não poder esboçar nenhuma reação, o grito de gol preso na garganta, é uma sensação muito ruim de tentar conter a felicidade do momento. Música 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 Metendo uma caixa aqui Um balaço, tá? Porra Eu doidinho pra pular Não vai pular Tô doidinho pra morar esse trem aqui Não pode Ah, nossa A galera tá indignada aqui atrás Com o título Do rei dos clássicos, mas não é jeito não É rei dos clássicos mesmo É nóis, Alan, tamo junto Contra o Juventude era uma partida muito importante E a torcida sabia disso Vencemos o jogo por 1x0 Com o golaço do Alan Mineiro O Alan Mineiro dominou, bateu! E o que a torcida fez naquele jogo É um dos grandes motivos de muita gente Bater no peito e dizer com orgulho Eu sou o Vila Novense Eu sou parte disso Uma coisa diverso Joga porra de paixão Oh, essa camisa É um poderoso tigão Oh, essa camisa Oh, essa camisa Que é o poderão do tigrão Oh, essa camisa Oh, essa camisa Do tigrão Parecia entrar em campo E jogar com o time Vai pra cima dele, tigrão Vai pra cima dele, tigrão Tiga, tigrão Tiga, tigrão Vala, vala, vala Tiga, tigrão Tiga, tigrão Tiga, tigrão Ao rever tudo isso novamente Fica um pouco mais clara a nossa paixão e a nossa loucura pelo Vila. Pois vai muito além do óbvio e é preciso estar lá para saber o que é. Para entender a emoção de torcer todo jogo. Para entender a alegria de comemorar um gol com pessoas que você nunca viu na vida. Mas que de certa forma você já as conhece. Porque elas carregam o mesmo escudo que eu carrego, que você carrega e uma nação inteira de vermelho e branco carrega. Então, o que eu tenho a dizer é, salve, salve nação colorada e que venha 2019. Música 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 Música